Música 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 Parar Acertou o rapaz aqui Trabalhador São Cristóvão São Cristóvão Os bandidos abandonaram aquela moto ali O maior tiroteio aqui O tiro bateu no carro Acertou o rapaz aqui Trabalhador A moto foi abandonada aqui Se aparecer o dono aí Os bandidos estavam nessa moto Aí tentaram assaltar Esse carro aí O tiro bateu no outro carro ali também O que é?